Aqui tem uma solução inteligente para a sua comunicação. Aliás, todas as soluções inteligentes em telecomunicações é conosco. 0800 Nacional, se você quer um número bonito, nós temos pra você. Centrais telefônicas, pontos de atendimento pra call center, telemark. Você tá precisando terceirizar esse serviço? Ligue pra nós que nós temos a solução pra você. Números sequenciais DDR, números bonitos de 0800, ligue pra nós. E você, que tá com aquele aparelhinho telefônico de linha convencional comprado e não recebe a tua linha? 2, 3, 4, 5 anos e nada! Tá, aqui nós vamos nadar de braçada com você, que nós vamos resolver o teu problema da linha imediata em várias regiões de São Paulo com instalação imediata. Consulte-nos, agora é lógico, desde que não haja problemas técnicos no local. Exemplo de preço, Marcelo. Exemplo de preço, temos um estoque limitadíssimo, Murumbi, por apenas 500 reais. É isso que você ouviu, 500 reais, Murumbi, últimas unidades. Agora, outras regiões, todas as regiões de São Paulo, por apenas 0 mais 3 de 152, vale a pena você deixar de se comunicar por isso. Sem entrada nenhuma, 30, 60, 90 dias, 152 reais, precisa se comunicar com a família, entes queridos, parentes e tudo aquilo que você precisa. Quer bem, então, seu? Vem pra cá, que o Marcos cobra. Compramos qualquer lote, é só consultar. Número bonito, que nem o nosso, por teu comércio, por teu delivery, 3127 mil, milhares finais bonitos. Ligue que nós temos isso pra você. Temos também o melhor fone operador G-Telecom do mercado para telemarketing, por apenas 3 parcelinhas de 40 reais. Estoque limitado também. Agora, o mais importante... Olha o presentinho, comprou aqui na G-Telecom essa semana, o que você vai ganhar? Você sabe qual é o Bar Brama, na esquina da São João Cripiranga, São João 677. Aberto 24 horas. Manobrista e segurança 24 horas. Patrimônio cultural de São Paulo. O bar mais badalado hoje de São Paulo. Conhece? Comprou o produto dessa semana? Qualquer produto na G-Telecom vai ganhar um cartão de consumação Bar Brama Partes pra você usar, utilizar do jeito que você quiser, com 50 reais de consumação pra você, tua mulher, teu filho, o que você quiser. 3127 mil. Vem pra cá, com borra. Bar Brama, te esperando. Vem gastar, vem conhecer.